Porque o ano letivo está prestes a começar e os pais precisam ficar de olhos bem abertos. Criminosos estão usando este período para aplicar golpes e cobrar por matrículas em escolas públicas. Essas mensagens foram enviadas pelos golpistas. E ainda foi enviado um boleto no valor de R$ 182,90, que deveria ser pago para efetuar a matrícula. O município de Paranavaí não faz nenhuma espécie de cobranças por matrículas. De acordo com a secretaria, 280 famílias estão aguardando por uma vaga em uma instituição de Paranavaí. E é neste momento que está sendo realizado o fechamento das matrículas. Por isso, para a secretária, esta é a oportunidade perfeita para os golpistas agirem. Se receber este comunicado é golpe, por favor, comunique à instituição que está citada no WhatsApp. Tem que ficar realmente bem...